Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Azul é teu mato Branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu